O próprio título do livro Viver a que se Destina implica aí na crença de um destino. Você acredita num destino? É reconfortante acreditar num destino? Não, eu não tenho essa crença, mas é uma crença que é muito comum no conjunto das pessoas na humanidade e na história. Quando a gente pensa na noção de viver a que se destina, é muito mais perguntar pela noção de destinar como sentido da própria vida. E olhando sentido em duas excepções, sentido como significado e sentido como direção, isto é, qual é a razão de existirmos e nos encaminhamos para onde e por quê. A música Cajuína, ela foi a inspiração original do ponto de partida, que sempre fica nessa cabeça, para quem é da área de filosofia, de história, existirmos a que será que se destina. Especialmente quando a gente tem momentos variados de turbulência, dificuldade, como estamos vivendo e que, claro, vivemos o tempo todo. Nessa direção, o título chega a viver a que se destina, inclusive, a partir daquela inspiração, mas buscando ir um pouco adiante do que a belíssima canção traduz. O título é uma pergunta? Isso quer dizer que as respostas podem ser múltiplas e cada um pode ter a sua resposta? Como é que é isso? Eu não tenho uma resposta absoluta. As respostas absolutas, elas pertencem ao campo da teologia, elas pertencem ao campo da verdade revelada e porque as coisas são assim, porque Deus a revelou assim. Isso não é ruim, mas é um campo distinto do que busca a ciência histórica, do que busca, por exemplo, a filosofia. Então, eu preciso de evidências para chegar a uma resposta. E aí, usando a definição de Einstein de ciência, o estado atual dos nossos erros, a história e a filosofia não são o ponto mais alto da reflexão humana. São o ponto atual das nossas concepções, através de métodos verificáveis e, como tal, a resposta que eu dou hoje sobre o sentido da existência não será a resposta dos meus netos e não foi a resposta dos meus ancestrais. Cortella, você começa a discussão do livro falando sobre quando o pai ou a mãe chama a atenção do filho e o filho, incomodado, disse mas eu não pedi para nascer. Que história é essa? Há circunstâncias à nossa volta que constrangem, amarram as nossas escolhas. Há sempre a possibilidade de eu não poder fazer tudo o que quero, mas também nunca há a impossibilidade de fazer coisas que queira. Nós somos capazes de alguma coisa. Não somos de tudo. Nós somos autores da nossa trajetória, da nossa escolha, mas nós não temos a liberdade absoluta de fazer, primeiro, porque não somos sozinhos. Segundo, porque a natureza tem caminhos que nós não escolhemos. Terceiro, que a nossa limitação também, ela se dá quando estamos isolados. Nesse sentido, eu dizer eu não pedi para nascer é apenas um argumento que não fará com que se chegue a outro lugar. Serve só como explicação, mas não chega a ser uma justificativa. Carnal, você cita os existencialistas, o existencialismo, onde se diz que os homens estariam condenados à liberdade, portanto, seriam responsáveis pelo sentido dado à própria existência. E você acha isso libertador? Por quê? Com frequência, as pessoas atribuem a destino, Maktub, estava escrito, é sina, eu sou signo de ar, eu sou signo de fogo, eu nasci no ano do cavalo, para tirar delas a responsabilidade diante da ação. Responsabilidade que envolve ética. Existe responsabilidade ética e moral nessa liberdade. Se vocês tivessem conversado, não lá em fevereiro de 2019, se vocês tivessem feito essa conversa agora, em plena pandemia, você acha que haveria outras reflexões que aconteceriam? Eu sou hoje uma pessoa diferente. Acho que as coisas mudaram rapidamente. Eu sou muito marcado pela ideia de Heráclito, que, de fato, a água que eu me banhei, ela é uma experiência única. E se eu correr para alcançá-la, ela já será outra, eu serei outro e assim por diante. Como é que está sendo para vocês, pela primeira vez, estar lançando um livro e não ter contato nenhum com as pessoas, contato físico, com as filas imensas? Nas livrarias? O que está sendo isso para vocês? É uma sensação inédita. A gente, evidentemente, apreciaria ter uma proximidade. Eu estou há bastante tempo já retirado no distanciamento, por função, inclusive, de ser grupo de risco. Mas, acima de tudo, porque é necessário para a minha proteção e de outras pessoas que comigo convivam na minha existência. Mas eu não tenho a perspectiva de que a gente vá, por exemplo, numa situação pós-pandêmica, retomar do mesmo modo. Inclusive, porque, por um bom tempo, ficaremos ainda tateando em relação a modos de contato, de convivência mais próxima. Se eu pudesse ficar bebendo vinho, tocando piano e lendo, eu passaria o resto da minha existência relativamente feliz. Muito obrigado. Obrigado. Avalá. 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 Avalá.